Salve pessoal, beleza? Pra você que quer aparecer aqui na XRacing, é só abrir um bom vídeo pra você. X Racing! Aviso, este vídeo é feito para quem não é clor, não. Respeite as leis de trânsito. Viana, obrigado, Tenso, obrigado, Consume! Beleza? Beleza, de boa, nada assim, foi quase, mas nem o policial fazia escolta do ônibus do Atlético Mineiro. Porra, irmão, você tá atirando, velho. Tá atirando. Faz isso não, pô. Toca o passageiro aí. O passageiro que pegou o primeiro mototaxi na vida vai chegar em casa falando assim Menina, você não sabe o que aconteceu. Fui pegar o mototaxi aqui do Zé na subida aqui pra nunca mais, minha filha. Nunca mais, nunca mais eu pego. Por isso que eu venho andando ou vou de ônibus. Você não sabe o que aconteceu. Fui pegar o mototaxi ali, quase sofreu assim. Já é aquela história que já cria, tipo assim, quase morri, nasci de novo, tá ligado? Já fica a dica aí, ó. Se você vê o cara vindo assim muito pra essa linha central, mano, é porque ele quer trocar de faixa. Ó, amigão, eu não vou assistir seu vídeo pra seguir as dicas não, porque tuas dicas quase te matou aí, pô. Tia, faz um negócio desse não. Quando desce aí, você mata a gente, pô. Esse cara ficou de boa. Caramba, filho. Se fosse outro motoqueiro, você tá maluco, pô. No meio do vidro. Filha da puta! Quer me matar, caralho? Ah, tomar no cu também, o retrovisor. Já era assim. Já era, pô, tá ligado? Mas eu também ficaria puto. Confesso que eu seria o carro deitado. Porque se eu fosse o motoqueiro e alguém jogasse o carro assim, eu ia falar, mano, desgraçado, velho. Ali foi quase, galera. Cê tá louco. Eu ainda buzinei, mano. Porra! Que isso? Pariga! Não, mas aqui tá tudo errado, né? O cara que tá empinando e ele que tá virando pra cá. Porque aqui é contramão, não? Você tá certo, vou voltar pra perguntar. Não, mas você, porque você fez. Não, 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 não. Eu vi, porque você fez. Aí é foda. É o sujo falando do mal lavado. Mas sabe o que é o pior de tudo? Que o mal lavado, ele, em teoria, ele tá certo. É que ele tava empinando. Mesmo que ele não tivesse empinando, ia dar no mesmo, tá ligado? Se você parar pra analisar. Mas ele tá errado porque ele tava empinando. Entendeu? Por isso que tá todo mundo errado. Mas é foda, né, mano? Você tem que chegar, depois de uma merda dessa, e ver um cara que tá empinando, e ainda falar assim, irmão, você tá certo. Tá certo. Não, 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 não. Me desculpa, meu guerreiro. Não precisa de sinalização. Basta não ser burro. Calma aí, pô. Nitidamente, claro, que isso não é uma pista. Que isso, pô? Aí é foda. Não, gente, pelo amor de Deus, alguém aqui... Alguém aqui... Não, pelo amor de Deus, né, pô? Fala, não tá aqui. Quem aqui entra? Eita, mas não tem sinalização. Eita, mas não tem sinalização. Mas não tem sinalização. Mas não tem sinalização aqui. Oxi. Tá bom. E ele foi pro mesmo lugar. Filha da p... Porra. Aí é foda, velho. Ih, tá fechando aí, mano. Aqui é a filha do visor. Não, outro visor, filho. Toma no f... Você é o filho de uma... Linda mulher. Pode tomar no... Pode desculpa. Ah, re... Caralho, mas aí é foda. Aí eu falo. Eu acho que... Mano, eu quebraria o retrovisor do cara. Não, não quebraria não, galera. Não farei isso, não. Mas na raiva ali no momento... Pô, o motoqueiro foi de boa, pai. Tá ligado? O maluco meteu o louco e ainda achou que tava certo, pô. Uma coisa é o cara falar. Foi mal. O motoqueiro, ele nem foi... Nem pesou muito. Ele só... Pô, mano. Tá ligado? Tá ligado? Porque a galera geralmente fica bolada. Aí o cara vai... Vai tomar no cu. Tipo, o cara sendo agressivo, sendo que ele tá errado, mano. Não faz sentido. Isso não faz sentido na minha cabeça, tá ligado? Filha da p... Aí é foda, né? Aí é foda. Mas o que que é isso que quebrou? Foi o celular? O retrovisor dele? Mano, o que que é isso? É dinheiro, cartão? A moeda ficou, né? A moeda de um real ficou ali, as moedinhas. Nossa, eu não prendi o capacete, velho. Eu tenho que prender aqui nessa subida aqui, vamos ver. Não prendi o capacete. E aí não tá vindo o carro, tá suave. Nossa, tá chimando, velho. Que isso, mano? Quase que eu caio, velho. É, molecada. Nunca tire as tuas mãos do guidão, mano. Você é louco. Vamos embora. Mano, chimou muito, filho. Você é louco. Ué, 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 ué. Entendi nada. Ele não pede desculpa e lá na frente recebe o carro. Vamos ver o carro. Nossa. E o cara falou bem... Na cabeça dele, ele falou bem feito. Na cabeça dele, ele tava ali bem feito. Tá ligado? Bem feito. Ele tava, tipo assim, bem feito, otário. Tem que se fuder mesmo. Arrumou o que tava caçando, né? Cara, eu não duraria um dia de moto, pai. Um dia de moto, pai. Aí escorregou, né? Aí... Aí é foda. Deu sorte, hein, meu camarada? 140 por hora ali. Você pode agradecer muito a Deus aí. Por você não ter ido embora desse mato aí. Como é? Tava 250 na curva que eu vi na Padofria. Mentira. Que isso? Pô, o cara tá 250. Ele é lunático. 230. Que isso? Ele agradece mesmo. Se eu tava pensando ainda que você tinha que agradecer, agora você tem que agradecer de joelho, de costa, virado, mandando um carpado. Puta que pariu. Caralho. Caralho. Tem que save a game ali não, pai. Após para o seu general, meu fato de homem leal. Cara, isso aqui eu acho incrível. Esse tipo de coisa que tá acontecendo aqui, eu não acho massa. Vocês conseguem analisar a mesma coisa que tá... Conseguem... Entender a mesma coisa que eu tô querendo dizer? Pensar junto comigo ou não? Nada a ver. O que que vocês acham que eu percebi? Porque assim, definitivamente, só pra vocês entenderem qual que é o problema aqui, tá? O problema aqui é o seguinte. Cara, esse tipo de coisa eu acho muito ruim quando os motoqueiros fazem. Que é usar, às vezes, duas, às vezes até três faixas da via. A faixa é uma só, da esquerda. Tenta usar só uma. Se for de ônibus, a do lado, no máximo. Porque isso é muito ruim pro cara que tá dirigindo e tá querendo ajudar também. Não é que o cara quer ser ignorante, mas... Isso aqui, em teoria, essa faixa não foi feita pra motoqueiro passar. A gente que tem essa permissão aqui no Brasil. Isso não existe em nenhum outro lugar do mundo. Tipo, tá ligado? Exceto na Índia. Na Índia não tem nem lei, pô. Mas enfim. Então, quando os caras usam uma faixa e usam outra, dificulta. Porque, às vezes, um cara quer desviar de um motoqueiro que vem, aí acaba fechando o outro. Você tá entendendo? Mano, é ruim pro motorista também. Tá ligado? É foda, mano. Não ajuda, pô. Ainda mais que carro tem ponto cego, né? Mas enfim. Aí, ó. Aí. Porra, mano. Não, eu tô certo ou eu tô errado? Opinião sincera de vocês, mano. Tô certo ou eu tô errado, mano? Não, eu quero... Eu vou te devir, pô. Eu vou te devir. Não, não. Eu não falei merda, pô. Tá ligado? Eu não falei merda. Entendeu, mano? Não dá, pô. Não tem como. Aquilo acontecer é loucura, entendeu, gente? Quando for entrar no corredor, tem que olhar, mano. Aí. Ó, tem gente que me respondeu agora. Eu perguntei, tô certo. Falando, mano, a galera demorando pra responder. Aí o cara respondendo agora. Pinguim, obrigado. Adrian, obrigado pelo resub. Tamo junto, mano. Tá certo, mas como é você que tá falando, então tá errado. Beleza. Tá louco, fi? Tá louco? Mata eu, ó. Presta atenção, ó. Moleque filha da p***, cê viu? Tacou na roda da moto. Não vi nem tacando não. Tacou? Caralho! Moleque filha da p***, cê viu? Tacou na roda da moto. Meu Deus! Ah, não vi, hein? Não vi, hein? Por que tu tá no escuro? Eu não tô no escuro, não. Tá ruim a iluminação, chat? Tá ruim a iluminação? Pra mim tá tranquilo. Não, galera, eu só tirei a luz azul mesmo. Tô evitando muita luz, pô. Tá ligado? É, porque sei lá. Sei lá. Não sei. Se quiser eu ligo, mano. Prefere como ou sem? Com luz ou sem luz? Com luz? Agora, melhorou? Sem luz? Sem luz, chat! Vamos querer, né? Pegar o celular na mão e digitar? Pronto. Agora tá melhor, né? É nois, Gab. Preciso cancelar o cartão. Não, não compensa. Não compensa, não compensa. Puxa. Tava bom, né? Daquele jeito tava bom, né? Ah, fala tu. Não tava, não? Tava 10, pô. Samuelzão, obrigado. Smurfete, obrigado. Nzinho, obrigado. Chat, quem tá fazendo a boa de subzão, quem chegou agora digitando boa noite, é muito importante que você comente aqui, na live, interaja, siga, né? Você que não tá seguindo aí, vambora. Olha. Oh, meu Deus. Que isso? Que isso? Que isso? Eu acho que o passageiro... Não, o passageiro não atrapalhou, não. Era que tava na frente mesmo. Achei que tinha sido o passageiro mexendo o pé ali, atrapalhando. Deu nada, não. Deu nada, não. Tá 10, tá 10, pô. Tá 10. Meu Deus. E o cara discutindo com a mulher ali, falou, ó, Paulo, olha aí, pô, o que que aconteceu aí? Olha. É uma escova? É que eu gravei, se você quiser, eu te mando um vídeo lá. Não, não. Quebrou nada, não, velho? Quebrou não. Quebrou não, vai embora. Se você quiser, eu te mando um vídeo lá. O sol buscou. O pior horário que tem pra dirigir é esse. Que o sol tá vindo contra você, eu odeio, mano. Ué. É brincadeira, filho? Só desviar do sol. É, o maluco é até o maligno, né? Ainda bem que eu tava ligado, velho. Ainda bem que eu tava ligado, senão eu andava uma merda da porra. O motoca trafega de boa na faixinha dele. Que isso? Mano, só tem uma justificativa pro cara fazer um negócio desse. Tem alguém morrendo dentro do carro. Aí, beleza. se tiver alguém morrendo dentro do carro, só não matar o outro que tá dirigindo, tá tudo certo. Você é louco, cara? Você é maluco, velho? Você quer me matar? Porra, velho. Presta atenção. Você quase que me derruba ali, velho. Tá aqui, ó. Eu tô na faixa, meu irmão. Eu tenho isso todo parado. O mesmo pra você, rapaz. Vai. Mata. Tá um b**** aqui, ó. Mano, eu ficaria com muita raiva, chat. Boa noite, Fich. Boa noite, chat. Obrigado, Alves. Obrigado pelo reçambio, irmão. Obrigado, viu, meu lindo? Fumosinho. Não, mano. O cara... Mano, o motorista tá erradíssimo ali, velho. Não tem nem o que falar, mano. Não tem nem o que falar ali, pô. Na moral mesmo, velho. Ali não tem nem o que falar, pai. É indiscutível, pô. Caralho, mano. Só o galera do celular, né, mano? Arroubado. O que é isso, gente? O que é isso? Ui? Ui, 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 ui. Caralho, mano. Ah, tá. Tá bom. Entendi, entendi. Fiquei procurando pra ver o rolê, velho. O que tinha acontecido, mano? Eu vou-te ficar do lenha. Android. Aí 온. cena.